No vídeo estamos vendo a nova versão do sucesso mundial da Honda. Trata-se da 11ª geração do novo Honda Civic. O modelo foi totalmente renovado, tanto na questão estrutural como na questão das suas linhas. O modelo manteve o conceito clássico na sua concepção, porém agora está muito mais moderno, trazendo novas tecnologias e também mais segurança. Manteve o mesmo conjunto mecânico, motor 2.0 16 válvulas e também o motor 1.5 turbo para as versões top de linha. Segundo informações extra-oficiais, também virá aqui para o Brasil, porém será fabricado nos Estados Unidos e virá importado de lá. No interior foi adotado um estilo mais minimalista e mais limpo. Possui menos botões físicos, que é uma tendência com o avanço da tecnologia, deixando o modelo mais moderno e o ambiente mais aconchegante. No seu interior passou a adotar uma nova central multimídia do estilo flutuante, cada vez mais utilizada pelas montadoras, de 7 polegadas nos modelos de acesso LX e Sport. A topo de linha apresentada no vídeo vem com uma tela de 9 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay, e um clúster de instrumentos 100% digital, na versão topo de linha Turing, apresentada no vídeo. A versão também possui bancos de couro e também acabamento premium. Vem equipada nas versões mais caras com um sistema de som de alta definição da Bose, com um total de incríveis 12 alto-falantes. O interior e o acabamento interno, como vocês podem ver no vídeo, está bem mais sofisticado e moderno. Possui um novo sistema de saída de ar-condicionado eficiente, que não joga o ar no rosto dos passageiros. As saídas de ar agora estão camufladas. Possui carregador de smartphone por indução, ou seja, um carregamento sem fio, nessa versão topo de linha. O espaço interno está com melhor aproveitamento, graças à melhora na ergonomia. Possui sistema de frenagem autônoma de emergência, aviso de ponto cego, controle eletrônico de tração e estabilidade, e também freio a disco nas quatro rodas. Possui bancos também mais confortáveis, com um novo desenho. Maior espaço interno, pois sofreu um aumento na distância entre eixos, que foi ampliado de 3,5 centímetros. Porém, no porta-malas teve uma redução do seu volume. Caiu de 519 litros para 419 litros. O Honda Civic 2022 agora mede 4,66 metros de comprimento, 1,80 metros de largura e 1,41 metros de altura, e o entre-eixos de 2,73 metros. Bom, pessoal, esse é o novo Honda Civic Turing, que provavelmente chegará aqui no Brasil no começo de 2022. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e não esqueça de deixar aquele seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e não esqueça de deixar o nosso canal.